Te vejo como uma stand-up e não tens elegância pra eu te ver como uma brasa E quando as pessoas ouvirem que o Cristo oi levou a Hidra Saberão logo que foi numa battle de rompimento porque eu não levo feias em casa Precisarias de um letivo século completo pra um acerto certo contra a minha intelectualidade Já perdeste essa batalha há muito tempo, a tua vitória aqui chama-se virgindade E quando dizem que és muito à frente, não estão a se referir da tua posição como artista Não se ilude, é por teres a testa mais adiantada que o resto do corpo tipo a ministra da saúde Eu estou a rimar para além do além, não tem feita dançar quadradinho porque o teu corpo tem estrutura de gim bem Não me importa a sensibilidade feminina, hoje eu trouxe o meu lado hóstulo para te hostilizar O Flash Squad não entende nada de menstruação, por isso é que te meteu a romper num período irregular Numa era da mediocridade na percepção, eu trouxe o verbalismo, pus de lado a prosa Perdeste a sensibilidade de distinguir podridão de putrifação, por isso é que te consideras gostosa Todo aquele que depositou esperança na esperança de me romperes é um verdadeiro otário Todos os trabalhadores têm reiva das tuas chuchas porque elas caíram primeiro que o salário Nunca vais dar a luz porque eu desliguei a cabine da tua fertilidade Tu és tão desprezível que se você existisse naquela altura Jesus não aceitaria morrer pela humanidade Serás esmagada de forma brutal que não sobrará nenhuma parte do teu corpo para ser depositada no cemitério Vou te contar uma verdade que para ti é mistério Batalhares comigo, eu mesmo que estares trancada num quarto escuro coberto de gás Onde para veres a luz terás que acender um isqueiro Forte como eu, oh, forte como eu nessa liga é tipo a terceira letra do abecedário Não vai ser Voto dos júris nessa batalha é tipo a vigésima letra do abecedário Não vai ser Hidra, eu não vim te falar que você faz vida porque isso é do conhecimento do povo Eu vim matar a vida que você faz que é para ir e se prostituir de novo Vocês dizem que eu faço vida? Vim vos provar ao contrário porque aqui na erra o papel eu estou a atirar Se o Jocão morreu para me enfrentar, você vai morrer para me desafiar Os três rondes não vão me satisfazer, você é gorda, eu já sabia que isso ia boiar Isso Yo Isso eu sou o primeiro ronda, ainda faltam dois Minuto, fica calmo Porque hoje eu vou te violar O teu conteúdo é básico e repetitivo Aqui na liga já ninguém comove Tanto que quando publicaram a tua batalha na página escreveram R.R.P.L. apresenta Paulo Mala vs. Cris Loi Nova batalha da prova dos novos Eu sou uma negra Eu sou uma negra fudida, mas vou te romper de forma clara Te deixar com uma ferida tão grande que nem com a ajuda do deserto Sara Só estou a te mostrar que nem com feitiço comigo você se compara Eu não estou a te romper, estou a tatuar a tristeza na tua cara Que eslou sua deusa do rompimento comigo não agordo que não cai Se eu conseguir matar o enviado de Deus agora imagino o que posso fazer contigo e você que só te enviaram no fly Seu porco nojento, a vergonha de qualquer raça farai Pra mim tu és um filho Agora terás um motivo suficiente pra acreditar que sou tua mãe Se não sabias fica já saber Eu sou a namorada do teu pai Comigo na sobrevivência podes crer que vais morrer O teu coração me disse que já não gosta de lutar Então vou fazer ele parar de bater Esse eu estou quinto ano no rap e é tua evolução ninguém está a ver Tu só não soube de nível porque no dia do teu nascimento só te projetaram pra descer Que eslou e não brinca comigo Não sabes até que ponto sou malvada Com quatro anos você ainda brincava com boneco eu Já ia nas fá brincar com pessoas armadas A pessoa que achou que estava no meu nível não sei o que procurava Mas acabou por encontrar as coisas erradas E esse ano não vou perder nenhuma batata E esse ano não vou perder nenhum ronde com esses gladiadores Porque o Fly já me deu a temporada A tua multilha é a minha forma de pensar Eu é que remexo pra facilitar Podes perguntar na Titica e na Neide Sofia quem está a dominar Quando pensas que achas alguma coisa Achas que estás a pensar Como o gladiador é uma merda Porra, eu te rompo até bocejar Primeiro o Jolkau, agora o Chris Loi O Fly deve ter um bom motivo pra continuar a me facilitar Mas sempre que penso Mas sempre que penso no motivo Lembro que estou a menstruar Eu vim neste embate com força Eu sou fodida Não empate com a vossa forma de elaborar Queres me romper? Não fala, te esforça Mas agradeço por ser a mais gostosa do game a te eliminar Isso não é falta de talento Mas é talento que te falta pra aprender a desarrimar Vem em casa, descalça, descansa, desparta Que não aconteceu nada pra não preocupar a mamã Porque a Hidra nem te rompe Te ralha, canalha, pacalha Minha paciência eu vou te matar Pra mim tu és feito de palha Com falha, somalha Seria o único país do mundo Que eu te deixaria respirar Querem me ver fodida Me chateia Mesmo sempre ateia A Hidra Te baleia Animais aquáticos Querem me processar Então podem ver na net Se a Geu e a Lili Te conseguem escrever um Que estou a compositar A vossa fraqueza já não me admira O concurso é mortal Na infância me chamavam de Batgira Vou te fazer uma pergunta Espero que me responda sem gaguejar Creio eu que o Fly ainda não te paga Assim mesmo saiste de casa Despedite que estás aí trabalhando O que eu estou a te fazer É o que a guerra fez no cuito O que eu estou a te fazer É o que a guerra fez no cuito Juro mesmo, Cristiano E se fosses bonito Serias o meu brinquedo favorito Amanhã serás o homem de areia O teu corpo estará coberto Estou a te receber essa vida Porque não te pertence E roubaste no Agostinho Neto A tua vida é uma lastre Mesmo jovem sem foco Estou miserável Que a tua roupa nem merecia um de bolso Que fique bem claro